Você precisa fazer um tour aqui pela Mondecor, sabe por quê? Essa mulher aqui, ela coloca umas cortinas no showroom pra você ter uma ideia de como vai ficar na sua casa e tem renda quanto entrega também. Tem as cortinas sob medida. Sob medida, que a gente fazemos modelos, o cliente pode escolher também o modelo. E vocês continuam com aquela promoção de 15 anos? Continua. A Mondecor fez os 15 anos, mas quem tá ganhando presente é o cliente. Isso é muito bom, que continua por mais 15. 5% de desconto em 3 vezes. Ah, isso que é bom, né? Nós queremos isso. Dá só uma olhadinha nessa cortina que nós vamos conferir agora com você. Tá linda. A medida dela qual é? Ela tem 2,15 de altura e ela tá numa super promoção. Com o chale modelado, tá 3 pagamentos de 15 reais o metro do tecido. Olha aí, tem outras opções. Dá para por importa, quarto, sala. Do jeito que você quiser pra decorar a sua casa. Tem essa aqui também bonita, né? Olha, essa daí que tem os pratinhos, né? É um tergal bordado lindona. 3 pagamentos de 19 reais o metro do tecido. Super promoção. O detalhe do bordado fica super bonito. Tecido, alta qualidade, coisa boa. Agora, vem cá que tem mais, ó. Tem uma cortina completa que eu quero passar o preço também pra você. Se você já vai fazer um tour, já vai chegar pertinho ali. Tem várias, né? Essa que eu vou mostrar é a cortina de vó rústico com seda, o chale em rami, o varão duplo, os aviamentos de madeira, 2,5 de largura. 3 pagamentos de 230 reais, Jane. Lindona. Olha, é só passar aqui pela Mondecord, segunda, sexta-feira, das 9 até as 7, sábado, das 9 até as 5, com o endereço é Rua Maria Carolina, 659. Altura do? 3 mil da Avenida Rebouço, telefone 212-3736, 210-4736. Vamos deixar a casa linda e festejar com a Mondecord. Parabéns. Obrigado.